Quando ela saiu daqui de dentro Aí ela disse o que lá na frente? Essa que saiu da bola? Eu falei atrás do sapoia O sapoia eu conheço Vou te chamar ele, mano O que eu faço pra chamar ele? Ele tava lá dentro Só que ele pediu pra me chamar alguém cedo Aí ela saiu daqui E por que tu disse que se tu morrer vai pegar pra mim? Porque ela chamou, ela falou O teu nome, ela falou no sapoia Qual é que sapoia? Aí quer dizer então que isso aí tu tá me ameaçando Não, jamais Mas eu já vou tá morto Mas eu não matei Como foi? Conta a história Conta a história que tu contou ainda agora Como foi? Desde o tempo que tu foi pegar a maconha Fala tudo, onde tu deixou ela? Eu vi, ele tava lá na frente Ela chegou aqui fechada Ela deu choque, Daniel, mas não fomos pra gente Botou sem dinheiro Mas eu consigo tirar o dinheiro da mulher aqui Que é pra me cobrar Isso Era essa mulher aqui? Era Aí, fala aí A Andressa E aí, fala, continua Aí eu vim pegar aqui o fumo Ela foi lá Eu trouxe um negócio pra ti Que era um currador de café Eu não sabia que era um negócio pra ti Tá bom Eu voltei Vim aqui Fui lá Fui até o Era um passo a passo Que tava vendendo Peguei com ele Eu era até com o Bahia Mas ele não tinha Fui com o Felipe Aquele lá da Não tinha Aí eu fui pegar com o passo a passo Passou pra gente Fumou ali A menina que pediu pra mim Comprar pra ela Fui, comprei Aí eu tava esperando Até uma seda No Facebook A pessoa não veio Não trouxe Aí eu veio e fumei Com o tecido Mas tem mais é Falei pra ela Tem Aí atrás da mangueira Tava até bolando Não, mas não pode fumar aqui na frente Fui um pouco aí pra trás Porque o pessoal Tinha até uma picape aí na frente Na hora Aí atrás da mangueira Eu me enterrei Eu me enterrei Porque eu vim aqui rapidinho Não, claro que não E por que que acharam a mulher sem roupa Amarrada? Que foi que tu fez? Tu sufocou ela? Tu fumou com ela? O que que foi? Eu só fumei e pronto E vim pra cá pra dentro Eu vou ter que ter que ver Repara que as coisas aqui Que que tu tava fazendo lá no banho Com aquelas outras duas meninas? Uma delas era minha namorada Era uma morena, mano Quem é ela? É, Renata Onde ela mora? Ela veio ontem, não sei Ela morava só quando é no mutirão Como é que é teu namorado? Tu não sabe? Cê da puta Ela mora no mutirão Ela mora no mutirão Fala aí Ela veio ontem Como é teu namorado? Tu não sabe onde ela mora? Eu quero saber da mulher Essa coisa E aí a mulher? E a mulher? E a mulher que tu pegou? Que da puta E aí a mulher que tu pegou? Só tem que ir Tu deixou ela aonde? Ela atrás da mangueira Hã? Ela atrás da mangueira Atrás da mangueira? Por que tu deixou ela atrás da mangueira? Porque eu tinha que vir pegar Porque eu tinha que vir pegar aqui a comida Lá atrás da mangueira Me diz Quando eu voltei ela não Tu diz que a polícia vai vir Se tu morrer vai ser minha mania Vem, cara Muita menina 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 Muita menina